Oi, oi, pinkies! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como ganhar itens gratuitos no Roblox. Essa é a minha lojinha no Roblox, galera. Nela você encontra várias cores de cabelos por apenas 16 Robux e muffins e tinheirinhas por apenas 15 Robux. Eu vou deixar o link da minha loja aqui na descrição e vocês podem estar entrando lá para comprar o que vocês mais gostaram, tá bom? Galera, essa Valk está disponível com mil unidades no estoque, tá? E o jogo é o Free UGC AFK, tá? Vou deixar para vocês o link dele na descrição e para vocês obterem, vocês têm que ter 40 mil pontos nesse jogo, tá bom? Esse itenzinho aqui, galera, está com 500 unidades no estoque, já está disponível, tá? O jogo é esse aqui, tá? Vampire Tag. Vou deixar para vocês o link do jogo na descrição e para vocês ganharem, vocês precisam fazer as missõezinhas que tem lá, que é ganhar algumas vezes como vampiro, ganhar algumas vezes como humano, né? Algumas missõezinhas lá, né, galera? Só vocês irem encostando ali nos círculos ali, né, galera? Que vocês vão vendo o que vocês têm que fazer, tá bom? Completando é só adquirir o item gratuitamente, tá? Esses brincos já estão disponíveis com mais de 20 mil unidades no estoque, tá? Vocês vão conseguir adquirir, gente, comprando ele por 100 fragmentos, tá? E os fragmentos vocês conseguem fazendo as missões. Assim que vocês entrarem, né, vão ter umas missõezinhas no canto esquerdo e vocês vão fazendo essas missões em troca de fragmentos, tá bom? E o jogo é o Givench Beauty House, tá, galera? Link na descrição. Essa Valc já está liberada, galera, com 5 mil unidades no estoque, tá? Para obter, vocês têm que estar no grupo. Vou deixar o link do grupo na descrição, tá? E o jogo é esse aqui, gente. Vou deixar para vocês também o link na descrição. E para obter, tem que jogar 60 minutos e fazer 150 kills, tá, galera? Esse item está liberado com 2 mil unidades no estoque, tá, galera? No jogo ali da Panqueca Place, né? E aí vocês vão ter que falar com o gato Smurf para explicar sobre as missões, tá bom? Esse item já está liberado com 3 mil unidades no estoque, galera. Vou deixar o link do jogo para vocês na descrição, que é o Tower Defense Simulator, tá bom? Esse item já está disponível com 500 unidades no estoque. Para obter, vocês têm que ir no Tower Balloon Rush Tower Defense, tá? E aí, galera, lá, vocês têm que estar no nível 15 para entrar no evento e fazer a missão, tá bom? Esse item está disponível com 5 mil unidades no estoque, tá? E vocês têm que completar as missões para obter. Vou mostrar para vocês as missões, tá? E o jogo é esse aqui, o War Arm Simulator, acho que é isso, né, gente? E essas aqui são as missões, tá, gente? Tem que abrir aí 5 lendários e tem que ficar 5 horas no jogo. Tá dizendo que precisa curtir o jogo também, né, gente? E entrar no grupo, tá? Links na descrição. Esse item aqui, galera, já está disponível com 5 mil unidades no estoque, tá? E tem que chegar aí no primeiro lugar, né? Na linha de chegada, tá? E o jogo é o Marble Race. Galera, vocês têm que entrar no jogo, tá? Ela vai ficar numa tela lá, vocês têm que aguardar começar a partida, tá? Quando começar, vocês vão ser aí uma bolinha, né? E aí, essa bolinha tem que estar chegando em primeiro lugar lá das outras, tá bom? Essa Coca-Cola, galera, está disponível com 200 unidades no estoque, tá? No jogo UGC Drinking Legends. Para ganhar, vocês têm que estar tentando girar a roleta, tá? Mas, galera, é um giro por dia e a chance é 2%, tá? Então, pode ser que vocês girem aí e não conseguiam ganhar, tá? E também vai lançar os bonequinhos do Sonic. Vai ter um monte, porque eles não têm Robux. Então, eles vão com o seu Robux. Até pouco, eu acho que o criador do jogo vai lançar. E vocês vão ficar muito curiosos para fazer isso. Então, se definitem. Esse item, galera, está programado para 5 horas da tarde com mais de mil unidades no estoque. Ele vai ser em catálogo, tá? Vou deixar para vocês aí o link do jogo na descrição, que vocês podem estar entrando, né, para adquirir. Ou, então, vocês podem comprar no catálogo mesmo, né, gratuitamente aí na hora que der. Esse item aqui, galera, vai estar disponível às 5 horas da tarde com 10 mil unidades no estoque no jogo Walmart Discovered, tá bom? Vou deixar para vocês o link na descrição. Chegando no horário, vocês vão lá nas missões e procuram saber como faz para ganhar esse lindo item, tá bom? Esse item aqui vai estar disponível às 4 horas da tarde, horário de Brasília, no mapa da Paris Hilton, que é o Sylving Land, né, galera? E aí, vocês vão ter que estar entrando lá e comprando, tá? Porque foi uma meta que a gente bateu de 5 mil curtidas. Então, aí, é só entrar e comprar mesmo, tá, galera? Esse item aqui, galera, estará disponível às 5 horas da tarde com mil unidades no estoque no jogo do Please Don't Talk, tá? Tem que ficar 30 minutos em silêncio. Vocês e todos que estão no servidor, no final, é só, né, clicar lá para adquirir o item gratuitamente. Esse item, galera, vai estar disponível com 15 mil unidades no estoque assim que bater a meta, né, do jogo de 25 mil curtidas, que é do Walmart Discovered, né, galera? Estou trazendo aqui porque a gente não sabe quando vai ser lançado, né, vai ser lançado assim que bater a meta. Então, não vai dar tempo aí de eu estar avisando vocês, tá? Então, vou deixando sempre aqui. Vocês ficam de olho lá no jogo, porque assim que liberar é só entrar e comprar, tá bom? Esse item aqui já está disponível, galera, com 222 unidades no estoque, tá? Vocês podem adquirir através de códigos. Vou deixar para vocês aí os links na descrição para como vocês vão conseguir aí os códigos, tá? E o jogo é o jogo GC Limited Codes, que é só vocês entrarem lá, digitarem o código e estarem aí dando redeem, tá? Possivelmente essa máscara vai estar disponível com 500 unidades no estoque na data de hoje, galera. Por quê? Porque o criador postou isso aí, né, um dia aí lá no Twitter dele e falou que ia avisar a data. E hoje ele acabou de falar lá, né, no Twitter dele que essa máscara aí dourada vai estar saindo hoje, né, galera? E aí está a mensagem dele aí, ó. Today Free Limited, tá? Vou deixar o Twitter dele na descrição, galera, porque o item ainda não tem link, tá? E aí provavelmente ele vai estar postando lá e ele avisa com muito pouca antecedência, assim, né, minutos antes. Então, vocês têm que ficar de olho lá no Twitter dele, tá bom? Então, vou terminando o vídeo por aqui. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação, entra lá no meu Discord, tá aqui na descrição. Segue lá no meu Twitter e volta aqui todo dia no canal que tem vídeo novo, tá bom? Fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.